Quanto mais e melhor sabemos nos expressar na nossa língua, mais nos aproximamos dos nossos objetivos profissionais e acadêmicos. Então, partindo dessa premissa, vimos a necessidade de um encontro de mostras, onde os alunos pudessem revelar seus talentos natos, somente o show ao vivo na aula de português. Intitulamos Aula Show e aí eles se apresentaram cantando, dançando, tocando violão, recitando poemas, apresentando fotos de alguns de seus trabalhos, discursando textos autorais com muita alegria e naturalidade. Enfim, abriram suas câmeras e se mostraram felizes. Legenda por Sônia Ruberti